Ela é... No começo. Seis anos se passaram Eu aqui estou Pra comemorar O dia que é que ela chegou Ela é engraçada Agitada, animada Demais ouvir Mas mesmo assim Seu cara não me faz Tão lá, mas Seu nome é Lá 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 Ela por o tempo todo Se mexe como uma menina Lá Ela é engraçada Lá 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 O que é isso?